Informação importante! Este animal estava procurando plantas para fazer xixi, mas aqui tinham plantas extremamente tóxicas. Nos mudamos para uma casa onde existiam plantas como essas, cicas de jardim, mais conhecidas como sagu de jardim, sagu palmeira, e elas são extremamente tóxicas para cães. Tóxicas de verdade, tipo morte, sim. Aí tiramos elas para substituir por outras plantas mais pet-friendly, para que Gudanzinho e Plantossaura pudessem viver tranquilamente, sem o risco de se envenenar a qualquer momento. Agora pronto, Gudanzinho pode transitar em paz. O que você achou da planta nova, Gudanzinho? Achei supimpa. É na minha altura perfeita para fazer xixi.